Ele fica bravo com o iodo, ele detesta o iodo, olha lá, o ponto da vida, tá vendo, olha, doidinho, olha, Jesus Maria do céu, viu, olha lá, pensava tudo, menos isso, só vendo aí que coisa doida, que legal, porque chegou ali frente de mim, que negócio tá fazendo, não, estranho, tá muito curioso, você viu, viu ele mexendo? Você viu, viu que ele fica doidinho, olha lá, o que eu vi fica mais doido ainda, Jesus tampa o buraquinho dele, respirar, eu só vou ter que apertar o lado do céu um pouquinho, você vai achar péssimo, mas passa, olha lá, ele tampa o buraquinho ali, olha, ele fica doidinho, olha lá, Você não tá sentindo mexendo, não, Maisinho? Não Ele tenta sair daqui a pouco Que ferrou, oi? Não, ele tenta sair, olha, olha Que legal Legal Legal, que legal nada Com paz pra Maria, a Clara tá mais linda o seu pé, né Ó, peraí só um minutinho Não é pequeno, tá Não sei se vai dar pra você Não Onde? Com certeza não vai dar, no lábio Você tirou? No lábio Ó Olha bem Olha bem Olha bem E aí